Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Petrobras anunciou hoje a redução de 0,48% no preço da gasolina em suas refinarias. O litro do combustível, que hoje é vendido a R$ 1,716, passará a ser negociado a R$ 1,708, a partir de amanhã com uma redução de menos de R$ 0,01 por litro. Essa é a 13ª queda consecutiva no preço da gasolina desde que ela atingiu o valor de R$ 2,251 por litro em setembro. A queda acumulada no preço desde o dia 25 de setembro chega a 24,13%, de R$ 0,54 por litro. Um casal foi preso na manhã de hoje em Mariana Pimentel, a dupla suspeita de latrocínio. Os mandatos de prisão foram cumpridos por agências da Delegacia de Polícia de Barros Ribeiro. Foi preso uma mulher de 47 anos e um homem de 37 anos, que não tiveram os nomes divulgados. Após a realização dos procedimentos necessários, ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento, através da equipe do Serviço de Inspeção Municipal, faz atividade de defesa animal, atuando na campanha de vacinação para a brucelose, em terneiras de pequenos produtores do município. As campanhas de vacinação para a brucelose são feitas exclusivamente em terneiras, sendo a brucelose uma sonose transmitida ao homem através do leite e da carne principalmente. Além disto, causa grandes prejuízos aos rebanhos em função dos abortos nas vacas acometidas da doença. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.